Vamos lá para mais uma série de gravação do Garmin, vamos entrar agora na parte de configurações dele, a tela aqui, é o brilho, alguns sensores, o que tem aqui, brilho, sinal de GPS, os sensores, sem fio, o Bluetooth e o Wi-Fi. Na hora que entrar na configuração desses dois caras aqui, eu falo sobre eles. Esse botão é da configuração, aqui embaixo. Mesma coisa, vamos para os lados, para a parte mais fácil, depois complica um pouquinho mais. Vamos começar dos menus de baixo, meu status, meu status aqui, eu tenho zonas de potência, se eu tiver um sensor de potência, zonas cardíacas. Por exemplo aqui, o meu batimento máximo foi 181, em repouso 0, eu tenho a minha zona de batimento. Essa zona de batimento, ela é feita de acordo com os dados que você coloca no site da Garmin e coloca nele também. Então ele pega a sua frequência máxima cardíaca e te dá zona 1, 60% da sua frequência, zona 2, 70%, zona 3, 70%, zona 4 de 80, 90%, zona 5 de 90, 100%. Isso aqui é mais referencial, eu acho que não tem como alterar, deixa eu ver aqui. Não, você pode alterar sim, se você quiser alterar, ele te dá os dados e você altera. Tá? Você tem a possibilidade de alterar. Zona de potência também é a mesma coisa, tá? Lógico, você tem que ter um sensor de potência na bike. No meu caso eu não tenho, porque ele é meio caro, então eu não tenho. Use Profile, o meu perfil no site da Garmin e no GPS, tá? Essa altura aqui tá errada. Aí ó, você altera, tá vendo? Não sei, consultei o site essa semana e tava certinho no site, não sei por que aqui tá errado. Se não aqui, 78, isso mesmo. Tá vendo? Mas é status mesmo. O que você tem? A distância máxima, a minha, a minha maior distância, que eu já andei de uma só vez, entendeu? Sem parar. Tempo, e aí por diante. Você pode zerar também. Isso aqui são os recordes pessoais. Tá vendo? Você pode zerar, deixar isso aqui de zero. FTP. Pra falar a verdade, eu não sei o que é esse painel, mas é referente a watts também. Então, tudo que é referente a watts, eu não vou entrar em maiores detalhes. Porque como eu não tenho esse sensor, então eu não me aprofundei nessa parte. Tá? Esse aqui é em watts também. VO2 max. Não tem sensor de VO2 max. Nunca fiz nenhuma medição de VO2 max. Então, quer dizer, vamos entrar aqui só pra dar uma olhada. Olha lá. Pra ligar o sensor de potência, rod com o braço da manivela. É pra sensor de potência também. Eu não tenho. Recurve. Pra falar a verdade, eu não sei o que é essa função. Tá? Resumindo. O MyStatus. É mais pra você checar mesmo as suas informações, alguns dados pessoais. Não tem muita função. Não vejo muita função nisso. Tá ok? Se você gostaram do vídeo, inscreva no meu like e acompanhe o vídeo aí. Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Tô com fome, velho. Tchau. Tchau. Obrigado.